Por estado de Minas, 14 de junho de 2018, 10 horas e 41 minutos, Felipe Neto Lan, AMCK, fã, Lia Canarinho para enaltecer a torcida brasileira pela CLO. Foto, YouTube, Reproduo Felipe Neto um dos youtubers mais famosos do Brasil, com mais de 21 mil e tis de inscritos em seu canal, mas parece que este disposto a encarar uma nova carreira, a de cantor, nesta quinta-feira 14, data de estreia da Copa do Mundo 2018 que acontece na RCA, em Milan ou uma MCK, oficial para o Campeonato Mundial de Futebol. Fã, Lia Canarinho, sua primeira MCK autoral e ganhou este videoclipe com o tema claro, bastante patritico, a letra enaltece a torcida brasileira pela Vite Ria no Mundial, ao N de citar todos os jogadores escalados para a Célio brasileira. A composição assinada por Michael Sullivan, responsável por 15J foram interpretadas por Roberto Carlos, Tim Maia, Xuxa, Sandra de S, Alcione e Faf de Belly. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí